Olá para todo mundo que está ligado em mais um radar que está entrando no ar aqui pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje no programa a gente te mostra uma reportagem muito legal sobre um curso de grafite para jovens acima de 60 anos. Traremos informações sobre o Girls Rock Camp que está a todo vapor e uma agenda com os principais eventos que acontecem aqui pelo nosso estado. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Jogo Sujo. Ela disse que eu sou vagabundo, um cara ultrapassado, que eu não tenho educação, que eu vivo na contrapa. Eu sei, eu já parti mais de cem corações, a vida me ensinou que amores vêm e vão. Mas um dia eu conheci uma garota e isso tudo mudou. É com ela que eu vou ao inferno, é com ela que eu estou, o santo namorado. É com ela que eu vou ao inferno, é com ela que eu sou o santo namorado. Mas um dia eu conheci uma garota e tudo isso mudou. É com ela que eu vou ao inferno, é com ela que eu sou o santo namorado. É com ela que eu vou ao inferno, é com ela que eu sou o santo namorado. Tá aí essa rapaziada da Jogo Sujo que tá lançando o disco novo e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Daqui a pouquinho, o artista visual Luiz Vargas, conhecido como Tridente, tá ministrando uma oficina no Santander Cultural chamada Grafite 60, intervencionismo urbano para maiores de 60 anos. Vamos acompanhar toda a função agora na reportagem da Pátio Salvadori. Integração entre gerações dinamiza o jeito de envelhecer. A ideia é aproximar idosos às formas de expressões da arte urbana, que ficou mais associada aos jovens. Os participantes aprendem conceito, a história e a técnica do grafite e afins. E os cinco dias de atividade vão virar livro. Inicialmente eu abordo a história do grafite através de uma linha do tempo. E agora, nesse momento, eles estão trabalhando o sketchbook, o livro de artista, que é onde se compila as ideias e os projetos que vão ser trabalhados durante toda a oficina. Depois da execução do stencil em si, né, que é uma outra técnica muito utilizada no grafite e na arte urbana. E após os dois últimos dias serão executados os painéis, um painel, né, coletivo com todos eles. Tô procurando ser o mais sincero possível, não tô fazendo nenhuma diferença da oficina que eu dou para os jovens, para as crianças ou para os adultos. E para a melhor idade, tá sendo a mesma coisa, tá sendo divertido. Eles estão gostando muito do que foi abordado até agora, né. Mostrei naturalmente toda a história da arte de rua, do grafite. Tô sendo natural e eles estão se divertindo, estão dando um super retorno, assim. Como é que tu percebeu essa demanda? Que poderia ter essas pessoas que normalmente a gente não imagina que iriam gostar dessas artes, como é que tu percebeu que elas gostam sim? Então, para mim, foi super inusitado. O Santander viu, através da produção, através de um vídeo, de já existir essa oficina em Portugal, para a maior idade, né. E o Santander me convidou para esse desafio e eu topei. Tá sendo bacana. Eu procuro aplicar de uma maneira muito natural tudo o que eu aprendi até agora. Me sinto capacitado, né. E foi legal, assim, não tem muito, procuro não pensar muito. Sou o mais natural possível para fluir bacana a oficina. Deixar as pessoas mais à vontade, né. E o que representa essa arte que é ligada à rua? É uma arte democrática, na tua opinião, é uma arte que aproxima mais as pessoas do entendimento do que a... É uma democracia por ela ser livre, né. Ela está à disposição de todos, ela está ali no teu ir e vir, ela não tem distinção de pessoas. Quem se interessar, ela vai estar ali, ou seja, para falar mal, ou seja, para falar bem, ou para gostar, para odiar. Ela está na tua cara ali, né. Mesmo que tu não queira, tu é obrigado a ver, inclusive. É, eles estão montando o livro de artista, o livro de artista ou sketchbook, né. E o pessoal vai trabalhar em cima, todas as ideias, o material que vai ser gerado, vão gerar cartazes, adesivos. Tudo a partir do stencil, a partir do freehand, né. O spray, vão aprender a técnica do spray também. E tudo vai ser compilado nesse livro, a partir de dali que vão surgir as ideias e que a oficina vai se desenvolvendo com... Muito gratificante, é o terceiro ano que eu dou a oficina aqui no Santander. Eles realmente aproveitam para o cotidiano deles muito do que eu passo. Isso é a parte mais gratificante da oficina, assim. Do que eles aprendem, eles realmente praticam. E nas outras oficinas, muitos artistas, nessa não tanto, muitos artistas se inscreveram, a maioria dos... Bom, Marilena, como é que tu pretende usar esses conhecimentos adquiridos aqui na oficina? Bom, eu pinto com acrílico e minha pintura é muito detalhada, muito... Eu penso muito antes de pensar, de pintar. E eu acho que com a airbrush ou com a spray, eu vou soltar um pouco, fazer uma coisa livre. Nunca fiz, estou curiosa. Qual é a tua ideia, quando tu viu que tinha uma oficina assim, com essas características, qual era a tua intenção de aprender? Eu acho grafite, eu vejo grafites que têm muito mais, é mais lindo que certas telas que estão expostas no museu. Quando o grafite está exposto na rua, para todo mundo ver, para todo mundo admirar, eu sou uma das que admiro, tá? Então, por isso que me interessei em fazer essa oficina. Eu não conheci o professor, mas estou gostando muito dele, tá? Passando bem os conhecimentos, tá? Esse é o meu objetivo de ter feito, de fazer essa oficina. Além dessa oficina que a gente viu aí, que a Pathy fez a matéria, muito legal. Por sinal, o Santander Cultural tem várias outras atividades gratuitas e vão acontecer até o final de fevereiro. Tu pode se inscrever por esse e-mail que está aparecendo aí na tua tela. Nesse momento, vai aparecer? Não está, mas tudo bem. Depois a gente te informa, beleza? Agora a gente segue de som com a galera da Jogo Sujo. Eu sempre acreditei no amor Daqueles de TV, mas por favor Não me deixe mais uma noite Desligue o WhatsApp Desligue o Facebook E você me diz Que é normal Sua vida de luxo Morda da estação Mas quando você chega em casa Eu sinto o cheiro É de outro cara Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Não vendo o teu amor Por duzentos reais Oh Fernanda 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 Não vendo o teu amor Por duzentos reais Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Não vendo o teu amor Por duzentos reais Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Oh Fernanda Não vendo o teu amor Por duzentos reais Oh Fernanda, oh Fernanda, oh Fernanda, oh Fernanda Não perca o seu amor por duzentos reais Oh Fernanda, oh Fernanda, oh Fernanda, oh Fernanda Não perca o seu amor por duzentos reais Transcrição e Legendas Pedro Negri A mesma situação, que é casar ao ano livre, vou casar em casa, vou casar na praia. Uma escola com mais de 4 mil alunos por ano que começou com investimento de apenas 300 reais. Uma das nossas lógicas é essa, transformar a educação em entretenimento, para que as pessoas tenham vontade de estar na sala de aula. Uma indústria farmacêutica que desafiou o mercado dominado por multinacionais. Com 10 medicamentos no nosso portfólio, são medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer e outras enfermidades. Exemplos de empreendedorismo que deram origem a histórias de sucesso. Uma das novidades que está sendo... Estamos de volta com o Radar ao Vivo aqui pela TVE. E está acontecendo aqui em Porto Alegre o Girls Rock Camp. Para quem não sabe o que é, a gente vai te mostrar agora num vídeo que as meninas mandaram para a gente. Curte aí. O Girls Rock Camp é um acampamento diurno para meninas de 7 a 17 anos, onde em uma semana elas aprendem a tocar um instrumento, elas compõem uma música e no final da semana elas apresentam num show. Além de aprender a tocar um instrumento, tem oficinas que trabalham autoestima, colaboração entre as meninas, como por exemplo, oficina de comunicação não violenta, tem oficina de stencil, onde elas vão fazer o logo da banda e fazer a camiseta, oficina de fanzine, oficina de defesa pessoal. Tudo para estimular a colaboração entre elas e fortalecer a autoestima. O Girls Rock Camp é um projeto norte-americano. Ele surgiu em Portland, nos Estados Unidos, e a partir daí ele se espalhou por várias cidades ao redor do mundo. Para o Brasil ele aconteceu primeiro em Sorocaba, em São Paulo, e aqui é o segundo ano que acontece o Girls Rock Camp em Porto Alegre. Tá aí mais uma baita iniciativa, parabéns para as meninas que já estiveram aqui falando sobre o Girls Rock Camp, né? E vão estar... E para quem quiser conferir o show das gurias, vai estar rolando nesse sábado lá no Agulha, aqui em Porto Alegre. São oito bandas que vão se apresentar dentro desse projeto e vai ser muito legal. E é isso, tá todo mundo convidado para ir lá prestigiar as meninas lá no Agulha, beleza? Vamos seguindo de som agora aqui ao vivo com a banda Jogo Sujo. Tentei explicar pra mim o que estava acontecendo. Não sei, só sei que você não sai dos meus pensamentos. Tentei explicar pra mim o que eu estou sentindo, não sei o que pensou, na lua azul encontrei o amor. Tentei explicar pra mim o que estava acontecendo. Não sei, só sei que você não sai dos meus pensamentos. Que bom que você chegou pra tomar um café. Tentei explicar pra mim o que estava acontecendo. Que bom que você chegou pra ficar. Tchau. E aí gata, eu acordo pensando em você, eu faço meu dia pensando em você, a noite eu sonhei com você, e esse sonho jamais vai acabar, é, jamais vai acabar, sabe por quê? Porque eu não vivo sem você, é, eu só vivo por você, é, eu só vivo por você, eu vivo e meu vestido só pensando em você, eu vivo e meu vestido só pensando em você, eu vivo e meu vestido só pensando em você, eu vivo e meu vestido só pensando em você, eu vivo e meu vestido só pensando em você. Muito bom, essa é a rapaziada da Jogo Sujo, que tá aqui, ó, lançando em primeiríssima mão de avô, padrinho. Aqui, padrinho, pega aqui, ó, em primeira mão, pra gente aqui do Radar, Embriagado de Amor, depois de 10 anos de banda, né? Tudo bom, rapaziada? Tudo certo? Esse é o primeiro trabalho de vocês, de composições autorais. Isso, é o primeiro disco completo, né? São 10 canções, 10 histórias de amor, embriagadas, de muito amor, né? Tá certo, tá certo. E tem várias participações, vamos falar aqui, ó, Frank Jorge, na música Mais de 100, também tem o Quindim dos Garotos da Rua. Isso. O Tia Gomes também participou. Isso. Com a produção do Lucas Henck, gravado lá no Marquise de 51. Todo o serviço foi feito lá, né? Isso, isso. É um time de primeira lá, a gente tá com esse disco aí, um dos discos mais apaixonados dos últimos anos, né? Tá certo, tá certo. É muito amor, hein, rapaziada? Muito amor, é muito amor. É muito amor, é muito amor. A galera vai estar apresentando as composições, essas composições e outras também, essas que eles estão apresentando aqui e outras mais, no segundo Guapo Rock, que acontece no dia 2, sexta-feira que vem, lá em Guaporé. Isso. É isso aí. E tem outras datas também, né? Vamos passar as datas da galera aí, vamos lá. Tá passando na tela aí, mas vamos falar também. A gente tem dia 11, de fevereiro, tem o Carnar Rock, em Veranópolis, uma cidade aí que tá forte com o rock, né? Aham. Depois a gente tem dia 25. 25 o botão. Aí a gente tá, em março, provavelmente a gente vai fazer uma tour em São Paulo. Que legal. Seria pra janeiro, a gente acabou deixando pra março aí. Vamos espalhar o amor pelo Brasil. Aham, legal. E na semana que vem tem novidades nas redes também da Jogo Sujo. O que vai estar rolando na semana que vem? Isso. A gente, pra quem não sabe, a gente lançou, antes do disco... Aconteceu tudo bem. É, é muito amor nesse estúdio. É muito amor nesse estúdio aqui. Pra quem não sabe, a gente lançou 4 singles antes do disco, né? E agora a gente vai lançar o primeiro single pós-disco, né? Que é o, dar o nome ao disco, Embriagado de Amor. Tá certo, tá aqui, ó. Vamos de novo aqui, Padrinho. Mostra a capa aqui pra nós, ó. E nas plataformas digitais, todas... Isso, como Jogo Sujo. Jogo Sujo. A galera pode lá nos seguir, nos acessar, nos compartilhar. E nas páginas também, no Facebook, Instagram. Isso. Spotify, é onde as plataformas de sua preferência, né? Legal, legal. Vamos de som então, produção, é isso? Vamos nessa de som então com a rapaziada da Jogo Sujo tocando ao vivo aqui no Radar. Oana me dá uma chance Atende o telefone quando tocar Oh, Ana, me dá uma chance Não fica te fazendo que eu quero você Você me enganou Você me usou E me largou E me largou E me largou Como um lixo Oh, Ana, me dá uma chance Abra o coração quando eu chegar Oh, Ana, me dá uma chance Oh, Ana, me dá uma chance Oh, Ana, me dá uma chance A CIDADE NO BRASIL E tinha só de TVE 37 anos de casa Além de ter trabalhado em outros veículos aqui do estado Também vai ficar guardado em nossos corações A alegria, o bom humor e o companheirismo Que sempre acompanhou o nosso grande colega e amigo Cobrinha Amanhã tem mais Radar Tchau